Transcrição e Legendas Pedro Negri Ederson Everton, cruzamento Lá dentro, linda jogada Que golaço Gol Do Cruzeiro Ederson Está dando impedimento O juiz mandou seguir Chegou o Ederson, mano a mano com o Walter Saiu, foi driblado Gol Do Cruzeiro Ederson Bola no vazio Bola no vazio Ariel Cabral tem Sassá pedindo na área Ariel dominou, tocou mais atrás E Mendola dentro Gol Ederson Do Cruzeiro Só que o É Legenda Adriana Zanotto